Oi meninas, e aí, tudo bem? Já estavam com saudades minhas? Eu sei que sim, porque eu tô recebendo muitas, muitas, muitas mensagens me pedindo mais receitas pra mães. Mas a boa notícia é que eu tô de volta, eu tô de volta aqui na minha cozinha, eu tô de volta com várias receitas super fáceis só pra vocês. E o que que eu descobri nesse último mês? Eu descobri que as minhas alunas, que as minhas seguidoras são loucas por batata frita. Gente, batata frita não é bom, então aquelas de pacote estão completamente fora de questão. Por favor, não comam isso, tá bom? Mas tem um jeito de fazer batata em casa, que fica muito gostoso, é muito rápido e hoje eu vou ensinar isso pra vocês. Só que eu decidi fazer uns chips de batata doce, que é bem mais saudável e é muito rápido. Dez minutinhos no forno e está pronto. Então vamos lá, não vamos perder tempo. Hoje é dia de chips de batata doce. Ó, tem aqui a batata doce já descascada, tá? Vocês compram uma batata grande ou pequena, tanto faz, descascam a batata. E aí vão pegar uma faca e com cuidado vão cortar as rodelas bem fininhas, assim, tipo, o mais fininho que vocês puderem. Às vezes não vai sair tão bem. Pera aí. Ó, às vezes não sai tão bem, né? Fica assim pela metade. Mas elas... Não sei, ó, vou mostrar pra vocês. Tão vendo aqui? Tipo assim, fininho, tá? Por que que tem que ser fininho? Porque se for muito grosso, vai demorar mais no forno e não vai ficar estaladiça. O que é bacana é que pra quem gosta de batata frita, pode fazer exatamente essa receita, mas com batata normal. Pode usar batata inglesa, pode usar batata normal, tá bom? Então tá, eu hoje vou fazer aqui de batata doce. Ó, é só cortar, assim, as rodelinhas bem fininhas. Batata doce é meio dura, né, gente? Com batata normal isso é mais fácil. Cuidado com os dedos, tá, gente? Quem tiver aqueles negócios, talvez seja mais fácil. Eu sempre corto na mão. Mas vamos lá. Vou dar aqui uma apressada nisso. Vamos lá. Gente, já há muito tempo, né, que eu não postava receitas, vocês estavam me pedindo muito, só que, olha, eu tava organizando tanta coisa aqui em casa, que realmente... E cozinhando todo dia, né? Pera lá, isso aqui tá difícil. E agora, né, que tá tudo cortadinho, assim, em rodelinhas, vocês vão botar num... De preferência num tabuleiro que seja antiaderente, tá? Mas também ela não vai colar, não, aqui. Aí você vai dispondo, assim, a batata. Tipo, evita de botar umas em cima das outras. Pode ficar um pouquinho, mas o bom é que seja um tabuleiro que dê pra dispor elas assim. Tipo, no máximo, uma cobrindo, assim, metade da outra, sabe? Assim, pra quê? Pra elas ficarem realmente tostadinhas. E temperadas também, né? Se a gente amontoar elas, fica mais difícil de temperar. Tá? A gente vai botar assim. Essa aqui ficou um pouco grossa, mas tudo bem. Ó, um monte de rodelinha de batata doce. Viram? Ó. E agora a gente vai temperar, tá? Eu vou usar... Sal rosa do Himalaia, aqui no moedor de sal, tá? Um pouquinho de pimenta, que é opcional pra quem gostar ou não de pimenta. Eu acho que fica gostoso. Um pouquinho só. Aqui. Agora eu vou usar oréganos secos, tá? Que eu vou botar um pouco também. Assim foi. E agora eu vou botar tomilho. Esse aqui dá um gosto muito bacana. Tem pessoas que usam alecrim também. Vocês podem experimentar qual vocês preferem. Mas eu gosto desse tomilho. Eu acho que fica bem bacana. Dá um gosto bem diferente pra batatinha. Vamos temperar assim cada uma. Esse aqui vocês experimentam. É muito... Depende muito do gosto da pessoa. Mas acho que fica muito bom. E agora o azeite. É que tem que ter um pouco de cuidado. Que é bem pouco, assim. A gente vai botar um fiozinho passando. Não precisa passar em todas, tá? Assim, ó. Ó. Já foi. Bom, então. É muito pouco azeite que bota. Não precisa encher de azeite. Mesmo que alguma não fique com azeite. Não tem problema. Agora a gente vai levar no forno. Que já tá ali pré-aquecido, tá? Vai ficar assim uns 5 minutinhos. Mais ou menos 6 no forno. Aí eu vou tirar. Vou virar elas ao contrário. E vou botar de novo. Algumas vão ficar douradinhas. Assim, mais escurinhas. Outras não. Mas elas vão ficar bem estaladiças. Bem legais. Meninas! Olha que rápido. Estão prontos aqui os nossos chips de batata doce. Você já sabe. Você pode fazer com batata barua. Com batata inglesa. Com batata normal. Vai ficar ótimo. É super saudável. Leva muito pouca gordura. Você só precisa botar um pouquinho de azeite. E fica muito gostoso. Fica muito estaladiça. Olha a cara deliciosa. Provado. E aprovado. Super estaladiço. Olha eu aqui falando de boca cheia. Mas é que tá muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Depois me dêem um feedback. Dêem um like aqui no vídeo se vocês gostaram. Experimentem em casa. Tenho certeza que vocês vão amar. Os filhos de vocês também. Isso é uma opção muito, muito, muito melhor do que qualquer batata frita comprada. Do que qualquer batata frita congelada. Do que qualquer batata frita frita no óleo. É muito melhor. É até mais gostoso. Tá bom, gente? Beijão. Beijo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.